Você que tem a língua grande Teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta De tanto tu me invejar, um dia vou me rir de tu Tu vai meter o dedo até rascar no buraco de uma boca do surucucu Tu vai meter o dedo até rascar no buraco de uma boca do surucucu Você que tem a língua grande, igual a do tamanduá Fala mal de todo mundo, só na intenção de derrubar No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta Teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta Teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta De tanto tu me invejar, um dia vou me rir de tu Tu vai meter o dedo até rascar no buraco de uma boca do surucucu Você que tem a língua grande, igual a do tamanduá Fala mal de todo mundo, só na intenção de derrubar No dia que você morrer, vai morrer pulando e fazendo careta Teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta Teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta De tanto tu me invejar, um dia vou me rir de tu Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca do surucucu Tu vai meter o dedo até rasgar no buraco de uma boca do surucucu